Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Rezinha de Minuto e hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme Get Dugged. Bom pessoal, Get Dugged é um novo filme original da Amazon Prime Video e estreou já faz um tempinho lá no catálogo da Amazon, se não me engano vai fazer quase um mês só que aquela coisa que eu sempre falo né, como a Amazon não faz tanto marketing dos seus orçamentos eu fiquei sabendo dele recentemente, estava adiando um pouquinho para assistir porque estava na dúvida se valeria ou não a pena mas resolvi dar uma chance e ele foi uma grata surpresa. Pois bem, então primeiro vou dar uma breve sinopse para depois adentrar alguns pontos do porquê fazendo esse filme ser uma surpresa agradável e também porque ele não é para qualquer público. Vamos lá. Aqui em Get Dugged é um filme em inglês que vai nos mostrar uma história onde se passa no contexto que jovens rebeldes, digamos assim jovens problemáticos na escola, por exemplo são enviados como uma forma de castigo a participar de um prêmio que no caso é o Prêmio Duke de Ediburgo. O que consiste esse prêmio? Basicamente é fazer uma jornada numa espécie de campo eles vão ali ficar longe de celulares, longe de internet vão aprender a trabalhar em grupo, trabalhar em equipe desenvolver, digamos assim, um espírito aventureiro e todo esse tipo de coisa, pelo menos é o marketing que se faz sobre esse prêmio. Então aqui a gente vai ter basicamente quatro personagens principais que são nossos protagonistas, o grupo que vai para lá três deles já são amigos, já são conhecidos entre si e um deles é um deles que chega, digamos assim, de forma aleatória nesse grupo. Até aí, tudo bem, tudo beleza O problema começa quando esses jovens começam a ser caçados durante a jornada deles, digamos assim e tudo isso envolto a um filme extremamente caricato com bastante teor de comédia e que tem um mérito muito grande no seu roteiro sendo que eles estão sendo caçados por adultos no caso, uns adultos um pouco mais velhos e que inclusive eles acham que é o próprio Duke que dá nome ao prêmio Mas eu não vou mais adentrar aqui sobre a história quando eu estragar a experiência de vocês Agora eu quero comentar sobre os pontos que fazem esse filme ter sido uma surpresa Porém, antes disso, eu gostaria de pedir para vocês se estiverem gostando do vídeo, já se inscrevam no canal deixe o like, comente e compartilhe porque isso me ajuda demais e faz o resenha de NutriQC na plataforma Além disso, eu estou deixando aqui na descrição alguns links Tem um link para o resenha de Montelão no Telegram Se tiver o aplicativo, faça parte porque assim que eu solto o vídeo aqui, eu aviso lá Tem também um link para o meu Instagram Me siga lá, que eu sempre estou falando de cinema, literatura, HQ, mangá e afins E também tem um link para meus livros que, para quem não sabe, eu sou escritor No caso, eu escrevi Sunama Fuga que é uma fantasia distópica publicada pela editora Pen Dragon e também Cada Segundo é Valioso que é um suspense policial publicado de forma independente na Amazon Se vocês puderem conhecer meus livros, eu vou ficar bem feliz, beleza? Vamos lá então, voltando a falar do filme Esse foi um filme que foi produzido em 2019 Ele estava percorrendo alguns festivais lá no próprio Reino Unido Inclusive, ele acabou se destacando nesses festivais Inclusive, o nome original dele era Boys in the World Até que ele chamou a atenção da Amazon e a Amazon comprou os direitos de distribuição dele Sendo assim, esse filme chegou agora e será no catálogo em 2020 E por que esse filme foi uma grata surpresa? Bom, vamos lá O primeiro ponto que eu tenho que destacar É que esse filme, o gênero dele é classificado como comédia e terror Vamos falar primeiro da comédia para depois adentrar no terror A comédia aqui é aquela comédia britânica Ou seja, é uma comédia muito com base no texto e também em questões situacionais onde ele vai te parecer desprevenido por algo que acontece naquela cena, digamos assim Na relação do texto, o filme é bem construído tanto por questões técnicas no sentido de que se ele está te apresentando uma coisa ali naquela história ou tem alguma situação acontecendo pode ter certeza que não é sem querer Todas as pecinhas ali colocadas vão se encaixar em algum momento em função da narrativa Mas também em questão de criatividade, o texto está de parabéns Já que a parte da comédia, além dessas questões situacionais que se encaixam na questão da estrutura do texto A parte criativa é bem feita O humor britânico, ele não é aquele humor que já vai te fazer gargalhar, de rir ou que vai te fazer rir de piadas fáceis Pelo contrário, é mais aquele humor que te causa um pouco esse constrangimento pelo que você está vendo Isso é tratado muito de acordo com os personagens do texto Todos eles são extremamente caricatos Todos eles, desde os jovens aos adultos Todos eles têm características bem produberantes Inclusive, o humor aqui também é, digamos assim Mais exaltado ainda por causa da direção E também por causa principalmente da edição Já que tem uma edição um pouco psicodélica dependendo dos momentos Enfim, é aquele tipo de texto, tipo de narrativa que é tão absurda e que causa tanto constrangimento que muitas vezes você se pega dando risada de uma situação que até aquela coisa, sabe? Rir de nervoso? É basicamente isso É um tipo de humor que eu basicamente gosto e é um dos motivos de que esse filme não é pra todos os públicos porque eu sei que nem todo mundo gosta desse tipo de humor Tem gente que, por exemplo, não gosta de outros filmes que tem essa pegada de humor britânico e tudo bem, é questão de gosto Se você gosta desse tipo de filme desse tipo de humor pode ser que esse filme vai te agradar bastante Vamos adentrar agora no segundo gênero que é o terror O terror aqui, ele não é tão bem abordado e, digamos assim, eu acho que não é nem a intuita do filme Ele é classificado como terror até porque pode ser que isso ajude a vender já que terror e comédia são dois gêneros bem fortes que tem públicos fiéis Mas não vá entrando nesse filme achando que vai encontrar um filme de terror um filme com o John Piscar um filme pra assustar nem nada do tipo Pelo contrário O terror aqui tá muito mais os elementos utilizados que são típicos de filmes de terror que eles incluem nessa história é extremamente maluca que eles estão criando Então, a questão do terror aqui são questões de elementos não questões realmente de um filme do gênero de terror Então já fiquem avisados pra vocês nunca entrarem nesse filme achando que vai encontrar uma coisa e acabar encontrando outra Dito tudo isso ainda tem que se destacar que toda essa questão que vocês puderam perceber de adolescentes problemáticos sendo caçados por adultos o filme consegue trazer em suas subcamadas subtextos questões relacionadas a preconceitos de uma sociedade mais conservadora com uma sociedade que tenta se rebelar e não seguir os padrões que a geração anterior criou Então tem esse conflito de gerações dos adultos contra os adolescentes Por mais que tudo ali seja caricato e por mais que muitas vezes você vê aqueles adolescentes e vê eles tomando atitudes idiotas você também vê os adultos tomando atitudes idiotas e ainda escrupulosas e acaba construindo esse conflito onde a sociedade mais conservadora a geração anterior não aceita os valores da mais nova e a mais nova se rebela exatamente por isso Dito tudo isso é um filme que não vai ser digamos assim o melhor filme do ano um filme maravilhoso um filme inesquecível não mas em sua proposta ali no filme de 1 hora e 26 minutos extremamente direto ao ponto que ele quer chegar ele consegue sair de um filme que aparentemente vai ser apenas um besterol para trazer um filme com subcamadas um filme inteligente em seu roteiro um filme com boas atuações e que no todo consegue ser um bom filme pelo menos para mim porque como eu falei não é um filme para todo mundo então eu também entendo as pessoas que acabarem não gostando sendo assim se você já assistiu esse filme também comenta aqui embaixo o que você achou vamos conversar sobre claro de forma educada também não esqueça de se inscrever no canal deixar o like comentar e compartilhar porque isso me ajuda demais e faz o resenho de muito crescer na plataforma não esqueçam dos links que eu comentei telegram, instagram e também para meus livros eu vejo vocês no próximo vídeo fiquem bem até a próxima tchau tchau